Salve comunidade, tudo beleza? Nesse vídeo a gente vai criar um projeto com React, bem tranquilo, usando um projeto chamado Great React App, que também vai chegar dentro desse projeto e dar uma limpada em tudo que é criado. Tudo ali é útil, não é criado de forma desnecessária, mas só pra gente ter um andamento muito mais tranquilo aí durante esse curso, essa sequência de vídeos, essa série em si, eu quero limpar algumas coisas que no início elas não são tão interessantes e deixa o projeto um pouco mais complexo. Lógico, aqui a gente vai ver tudo que estaria, a gente vai tirar umas pastas de teste, tirar um CSS desnecessário, tirar um logo que a gente não vai utilizar, vai remover e deixar todo o processo limpo, beleza? Então partiu aí. Então aqui, dentro do nosso projeto, quer dizer, dentro do navegador, eu só vou abrir só de curiosidade o Create React App, que é o projeto que a gente vai utilizar aí. Vou pegar aqui na malandragem, aqui tem até um Getter Starter, tudo bonitinho, beleza? Tem em português, pode trocar o idioma e também colocar em português se também você acha aqui, ó, começando o projeto, aí vai ter tudo ali bem de boa, beleza? Eu não vou entrar nos detalhes aqui, você pode seguir a documentação e olhar lá em português, só de efeito curiosidade, tem tudo em português, beleza? O link de tudo que eu falar em todos os vídeos dessa série vai estar embaixo do like, então tudo que eu comento, tudo que eu falo vai estar aí pra vocês, beleza? Todas as referências também que eu tiver, que eu estudei, outro vídeo do YouTube e tudo mais, vai também estar aí debaixo do like pra você, beleza? Então tem toda a informação pra você de forma feliz e tranquila. Agora, vamos lá, vamos criar aqui. O que eu vou abrir aqui? Vou abrir o Windows Terminal. O Windows Terminal aí é uma versão nova de um terminal open source da Microsoft. Eu tô usando o Windows, então tá bem de forma bem tranquila aí pra você acessar. A maioria das pessoas usam o Windows no começo, eu não quero que você sofra. Se eu uso o Linux, tá tranquilo, vai funcionar tudo de boa também, beleza? Eu vou dar um npm aqui, na verdade um npm npx. Ah, eu acho que eu criei uma pasta aqui na malandragem, dentro de uma pasta chamada github, então ceder pra essa uma pasta, github, e depois eu vou entrar aqui numa pasta chamada brasil.js. Beleza. Agora sim, create, aí npx, perdão, create react app. Então a gente tá instalando temporariamente, usando o npx na nossa máquina, o pacote create react app e já usando ele. No momento que a gente usar, ele é desinstalado. Ele sai ali do momento de cache, fica até um pouco, mas ele sai logo em seguida. E o que a gente tá fazendo aqui é uma plataforma, uma plataforma que vai ter vídeo, tipo um YouTube da vida, conta indicação e tudo mais. Então eu vou chamar ela aqui de platform. Forma bem feliz aí, né? Platform. Legal? É uma plataforma que a gente vai chamar ela de Fard Labs. Então eu vou dar um FL aqui, chamar ela assim, platform Fard Labs. A plataforma, então, Fard Labs. Então eu vou dar um enter e já vai sair criando os projetos. Deixa eu arrastar um pouco pra direita aqui, ó, pra você conseguir ver esse processo e minha câmera não ficar na frente. Aqui ele tá instalando várias coisas, mas o mais importante que ele tá instalando é uma parada chamada react script. Esse react script, dentro dele tem um webpack e várias configurações já feitas ali pra gente na felicidade. Então você não precisa se preocupar com toda essa configuração inicial. Lá no começo com o react era tenso esse processo. Esse processo era muito tenso mesmo. A gente tinha que fazer tudo na mão, seguir vários tutoriais. Hoje que é apenas com esse comando você já dá start na sua aplicação. Em pequenos casos, casos bem específicos, você vai ter que criar todo esse processo manualmente caso você queira um desempenho de altíssima qualidade. assim, nossa, muito fora da curva. Mas, no geral, pros projetos do dia a dia, assim, projetos até mesmo grandes, a galera usa, acaba usando o react script app pela facilidade, beleza? Se você já tem o Yarn instalado aí na sua máquina, você não tem só o NPM instalado, link aí tudo debaixo do like pra você instalar o Yarn, instalar o NPM e tudo mais, vou deixar esse link disponível pra vocês. Mas se você já tiver o Yarn, ele vai sugerir o Yarn, então a gente vai partir de agora pra usar o Yarn e não usar o NPM, beleza? Então ele já fala ali, ó, pra você subir o seu projeto é só dar um Yarn start. Mas eu não vou dar esses comandos por aqui. Se você não tem o Yarn instalado, vai dar NPM. Não precisa instalar o Yarn, seu projeto vai funcionar bem de boa. Então eu vou dar um code espaço ponto, code é pra build.studio.code ponto na pasta recorrente, a pasta que nós estamos, é da WJS, que inclusive não é essa que eu quero, né? CD, platform, ó lá, platform FL de FireLabs. Então tá aí, bonitinho, eu vou dar um code espaço ponto. E aí vai abrir dentro do Visual Studio Code o nosso projeto. Aí tem várias coisas interessantes, a pasta Node Modules é bem interessante, todas as dependências, a pasta public, mas eu quero dar uma fuçada aqui na pasta CRC. Mas antes disso, eu quero só realmente startar o nosso projeto usando o Yarn start. Então eu vou dar o Ctrl Crasse pra abrir o terminal e Yarn start aqui dá um Enter, beleza? Beleza? Aí tá na felicidade. Agora sim, ah, tem já um projeto rodando ali na porta 3000. Isso é um caso bem legal pra gente já ver, né? Se você já tiver um projeto rodando na porta que ele sobe por padrão, que é 3000, eu devo ter um projeto rodando, provavelmente aí. Você tem que dar um Yes aqui, né? Pra ele rodar numa outra porta, e ele roda na porta 3002, né? Então ele tá rodando em outra porta, normalmente ele pega o sequencial, devo ter também alguma coisa rodando na porta 3001, e aí ele tá subindo o projeto pra gente, ó, ele subiu. É isso, essa é a cara aí na versão atual que eu tô do React, que eu tô subindo esse projeto pra gente. Agora o que a gente tem que fazer? Limpar tudo isso e deixar apenas o necessário. E o que eu quero? Eu quero colocar uma mensagem na tela tipo coisado, pra ver se a coisa tá funcionando, beleza? Então eu vou remover tudo que eu não quero, e depois eu vou deixar esse coisado. Deixa eu puxar pro lado aqui pra câmera não atrapalhar de novo. Eu vou sair removendo. O que eu não quero aqui? Eu não quero esse app CSS, perdão. App JS eu quero. Eu não quero a parte de teste. Teste é bem importante, a gente vai ver aí, beleza? Mas por enquanto eu não quero usar. Não quero esse index CSS também. A gente vai organizar toda a nossa parte de arquitetura de CSS e tudo mais. O logo. Eu não vou usar o logo, né? O logo do React. Apesar de ser bem bonito, eu não vou usar. Servicework, por enquanto a gente não vai mexer, então eu vou tirar. Eu vou tirar também a parte de setup de teste. Também a gente não vai mexer, beleza? Então essa é a estrutura básica que nós temos. Só que se eu voltar ali, vai ter vários erros no navegador. O navegador já estava passando um erro ali pra gente. Deixa eu dar uns Ctrl mais. Você pode ver que tem várias coisas. Está reclamando Servicework e tudo mais. Então a gente tem que tirar os links aos arquivos que a gente acabou de remover. Eles estão nesses dois arquivos. No index.js e no app. Eu vou começar pelo index. Eu vou remover aqui a parte, a linha 5, que é a do Servicework. Vou dar um S aqui por enquanto. Vou remover essa daqui. Vou remover a index.ss também. E vou remover essas linhas finais, da linha 12 até a linha 15 ali, né? Que é a do Servicework. É a configuração do Servicework. Teoricamente, vai parar de reclamar ali do Servicework. Perdão, da index. Mas vai acabar reclamando de outro arquivo, que é a app, né? Porque a app, ela usa esse logo aí. Está reclamando que a gente não está usando mais, né? Que não está usando. A gente não tem mais ele disponível. Então eu vou remover a linha 2 aqui, que é do logo. E vou remover a linha 2 novamente, que é do app.css. Beleza? Eu vou tirar todo esse conteúdo da nossa aplicação aqui, que é onde fica o site ali. Repara que tinha um monte de coisa mesmo, né? Tudo que estava rolando ali, o logo e tudo mais. E só quero colocar um título. Só um título mesmo. Então eu vou colocar aqui um H1. Vou escrever aqui coisado, ó. Então sem saber nada de React, nem como as coisas estão acontecendo, a gente já conseguiu mudar o conteúdo principal, ó. Repara que já mudou ali atrás o navegador para a gente. Então só mudar esse coisado e já está tudo pronto. Esse Hot Load que rolou, né? Hot Reload, que rolou aí, é tudo configurado nativamente pelo Create React App. Aí que é uma magia bem interessante, né? Outra vez que eu altero, automaticamente já é feito o Hot Load, seja no Firefox, seja no Chrome, seja no Edge, qual navegador você estiver utilizando, né? Obviamente você está usando o Firefox, porque o Firefox é mais legal. Sou bem respeito para falar, até com a camiseta da Mozilla, até vou verificar aqui na câmera se eu estava mesmo. Então eu gosto bastante do Firefox, né? Então está aí toda a estrutura para você, ó. Isso é o básico, né? A gente não vai entrar em mais detalhes. Aos próximos vídeos a gente vai entrando em mais detalhes, beleza? Então é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Só a criação de um projeto utilizando o Create React App e essa limpeza. Essa limpeza aí para a gente deixar o projeto limpinho, bem estruturado ali. para a gente ir avançando aos poucos aí nesse projeto. Só precisar ir criando um componente, ir criando tudo o que está rolando. Fechou? Valeu aí, brigadão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.